Vamos saber da situação da Rocinha agora pela manhã após um dia de conflitos na comunidade. Eu sigo direto com o Jackson Silva que está na região. Bom dia Jackson, no primeiro dia do ano foi chuva de bala e hoje como é que está, hein? Oi Liane, bom dia pra você, bom dia a todos. Hoje o clima é de aparente tranquilidade. Os policiais do batalhão do Leblon estão fazendo um cerco em vários pontos da favela da Rocinha. Esse patrulhamento é feito em ruas principais, em vias principais que dão acesso ao interior da favela. E dentro da favela segue normal também com o patrulhamento feito pelos policiais da própria unidade de polícia pacificadora. Até amanhã, terça-feira, não houve nenhum registro de confronto. A gente tem detalhes onde moradores ficaram no meio do fogo cruzado na manhã de ontem e também durante a tarde. Vamos ver esses detalhes na reportagem de Cláudia Ramos. Pelas redes sociais, moradores registraram o intenso tiroteio. Um homem que segundo a polícia seria um bandido foi baleado. Segundo a polícia militar, o tiroteio começou depois que agentes da UPP se depararam com bandidos armados durante um patrulhamento. Para quem mora aqui, é a volta da rotina de medo que assombra a comunidade desde o ano passado. Eu estava trabalhando e cheguei em casa, era quase 10 horas da manhã. Teve que esperar acabar. Mas é assim mesmo, né? A vida tem que continuar assim, né? Em setembro de 2017, dois grupos de traficantes disputaram o controle do tráfico de drogas. Foram dias de terror e cenas de guerra. Durante uma semana, a Rocinha foi ocupada por homens do exército. Na época, Rogério Avelino, o Rogério 157, enfrentou o ex-chefe do morro, Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM. Rogério foi preso no dia 6 de dezembro na favela do Arará, na zona norte do Rio. O cenário não é bom, nós não temos uma boa perspectiva, entretanto, isso vai depender também das ações e como essas autoridades vão se portar perante o problema. Não é só na Rocinha. Em 2017, foram registrados 5.140 tiroteios e 433 arrastões aqui no Rio de Janeiro. Os dados são da página do Onde Tem Tiroteio, inclusive eu sigo pelas redes sociais, OTT, muito bom baixar o aplicativo. Publicou nessa segunda-feira o OTT um balanço sobre as denúncias que foram encaminhadas durante todo o ano por moradores da cidade. E foram, em média, um tiroteio a cada 90 minutos. Mas, claro, nas favelas onde tem o domínio do tráfico é bastante pior. Jackson Silva, vamos voltar com ele aqui no telão, abre pra mim. Jackson, hoje você disse que está, aparentemente, um clima de normalidade. O comércio já abriu? E o que você ouviu aí dos moradores? A gente sabe que eles têm muito medo de falar, não é? Olha, Eliane, antes de te falar novamente sobre o cenário aqui na Rocinha, só cumprimentando a sua informação, neste ano, em menos de 24 horas, já foram 19 tiroteios em diferentes pontos do estado. Agora, mostrando aqui a Rocinha, o comércio também segue normalmente, os moradores estão, claro, apreensivos, porque essa favela, embora tenha uma unidade de polícia pacificadora, ela é controlada por traficantes e passou a ser palco de disputa pelo controle da venda de drogas. O cerco continua sendo feito por policiais do Batalhão do Leblão, em toda a parte aqui do lado de fora da Rocinha, e dentro continua também sendo feito normalmente por policiais da unidade de polícia pacificadora da própria comunidade. Vou pedir para o Paulo Oliveira mostrar a Lagoa Barra, que é a autoestrada, o trânsito segue normalmente, os moradores da região também seguem com a sua rotina. Vale mostrar que os dois lados daqui seguem um fluxo normal, sem nenhum problema. E a gente continua acompanhando a movimentação aqui na Rocinha dos moradores, que estão voltando à normalidade também, sem nenhum registro de confronto, mesmo assim com medo, porque a presença de traficantes ainda é um desafio para o Estado aqui na favela da Rocinha. Liane. O que acontece? Nesse momento, e você até me complementa e me corrija se eu estiver errada, Jackson, você como bom entendedor de polícia, já que sempre cobra essas operações policiais, mas há uma lacuna na Rocinha, com a saída do Rogério 157, a prisão dele, não é? Pela polícia civil na favela do Arará, e também a prisão do antecessor do NEM. Eles eram comparsas, houve aquela briga, aquela disputa de território que todo mundo acompanhou ao longo de 2017, e agora existe essa lacuna aí, não é? A população não vai falar sobre o assunto, certamente já tem alguém, algum chefe do tráfico comandando a área, e fora as ordens que vêm dos presídios, desses mesmos bandidões que eu falei, não é? Jackson, esse domínio do território, essa questão territorialista dos traficantes, é bem nítida aí na região, não é? Exatamente isso, favelas controladas por traficantes, quando um bandido é preso ou morre, sempre tem alguém para substituir, é uma competição muito grande, porque eles têm aquela coisa de ostentar o poder, a hierarquia, e também são meio que ovacionados, né, dentro da favela. Se tratando da Rocinha, principalmente, é uma favela grande, já foi considerada uma das maiores do Brasil, palco de uma disputa entre traficantes rivais, o lucro da venda de drogas, não é o único aqui na Rocinha, eles também conseguem dinheiro com outros produtos, outros serviços ilegais, como venda de gás, entre outros também como gatonete. Uma exploração que antigamente era feita apenas pela milícia, e o tráfico passou a aderir também. A polícia, claro, está investigando quem seria o novo chefe aqui da Rocinha, até o momento, Liane, a gente ainda não tem essa informação claramente de quem é o possível chefe, mas, logicamente, se tratando da Rocinha, já tem alguma pessoa liderando. Vale lembrar que as bocas de fumo daqui da comunidade continuam sendo disputadas por traficantes. Liane, voltamos com você. Eu te perguntei do começo, a essa altura da manhã, só a padaria mesmo aberta, não é? Daqui a pouco a gente vai ver a movimentação, mas ainda bem que pelo menos o tiroteio não está registrado hoje cedo. Obrigada pelas informações. Jackson 711.